Música Música Mas eu vou Am Rio Música Música Amém. E você pode, A preta para o céu, Se crer. Acredite, Filho de nós, Já nasceu, Hoje em Deus, É o seu verão, Nossos sonhos, A gente é bem gostar, É vencedor, Hoje em dia, Escalando a porta preta, Ouve o seu domingo, Que Deus acende, Filho de nós, É vencedor, Filho de nós, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri